Ora, saudações netoemáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube e estamos aqui com o pacote Iris. Sim, a skin, o bundle que era inicialmente previsto para acompanhar e ser exclusivo dos novos aparelhos da Samsung, S20, está agora disponível como Starter Pack no início desta nova season do capítulo 2, por 5€, que é o valor normal do Starter Pack. Portanto, isto é composto por algumas coisas, vamos aqui ver. 5€ de preço, portanto, mantenha os seus oponentes na sua vida com o pacote Iris, que inclui 600 V-Banks, traje Iris, inclui estilo adicional, acessório para as costas rotatória e picareta marchado multicolorido. Portanto, nós ganhamos 600 V-Banks, uma skin com uma personalização alternativa, uma mochila e uma picareta. Supostamente mais tarde devemos receber também o Glider e pronto. Não tem muito o que saber, portanto, vamos adquirir-lo. 5 paus, vamos finalizar a compra. Portanto, este pack da Iris saiu então no dia 25 de 02 de 2020. Vamos então recebê-lo aqui no Fortnite. Aí está ele, portanto, temos aqui a Iris, esta skin assim. A poeirinha, cabelo azul, ali com o símbolo do O, Iris. Isto até poderia ser uma felicidade a nós, porque em Portugal nós temos a nós e temos a Iris, que é o sistema deles e tal. Mas pronto, isto é uma piada assim fora de vulgar. Temos aqui a mochila. Dália especial. Temos a picareta. Também não tem dália especial. Isto é o sol dela. E 600 V-Banks. Vamos resgatar. Ok. Agora vamos então ao vestuário e vamos mudar para a Iris. Aí está ela. Vamos mudar para a mochila. E vamos mudar para a picareta. Vamos ver qual que é o estilo alternativo da Iris. Ok. Ah, este é o capuz. Ok. Tentemos com o capuz. E sem capuz. Vemos por fim com o capuz. Então bora lá fazer o gameplayzito. Vamos ver como é que isto corre. Não é? Portanto até a seguir. Pelo visto já há muita gente com ela. Fazer então aqui descer no ponto do mapa. Isto é como fica a seguir. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ela reage e tal. Mas pronto. É uma seguida por renda. 600 V-Banks são 6€. Portanto vocês gastam 5 e ainda recebem 1€ de volta. Portanto não é nada assim especial. É uma seguida que tem uma mochila, um traje adicional e também uma picareta. E não custa nada pelos vistos. Porque recebes 600 V-Banks. Ou seja 6€. Gastas 5 e recebes 6€. Para perceber as contas. Portanto é uma seguida que deves comprar. Garantir no jogo e nas plataformas onde está disponível. E vamos então ver como é que ela reage aqui no gameplayzito. Vamos ver como é que esta tem aqui uma zona porreira. Aqui aterrar. A equipa de multa agora começamos com 150 de cada material. A asa delta já é permanente. Vamos só ver aqui. Proque. Ok. O que você está atalado? Vamos ver. Vamos agora, o que eu vou deixar aqui? O que é que está aqui? Aqui é o que você está atalado. Vamos ver aqui. Ok. Ok, não pode ser que não está fixe, porque está realmente uma skin diferente, não gosto muito das cores, mas pronto, é uma skin, é mais uma para o inventário, ok vai apanhar ali o drop, aqui está a picareta, ok, acho que este aqui é melhor, apanhar ali o drop, vou fazer o que acontece, é que ela se vire, a coisa que não está fixe, e se derrubar, ah, caralho, é um shotgun, é um shotgun, é um shotgun, é um shotgun, eu vou fazer o cheio, eu vou fazer o drop, eu vou fazer o cheio, eu vou fazer o drop, ok, ok, vamos aqui, aqui Segue aqui da picareta, pode ser que está boa, acho que a seguir está muito fixe. Vamos lá. Só as shotguns, meu. Vamos lá. 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 Tentei fazer um pouco. Eu gostava de ética. Tentei fazer um pouco. 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 Vamos lá. O balde da equipa do Boteco, os gajos a terra logo por trás. Isso é que eu acho muito mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome é Delos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tinha vida. Vocês acham que é o seguinte está fixe. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Fazer a dúvida. Vamos lá. 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 ah moleque, esse crime ia matar moço vamos lá, festa Vamos lá. Vou pegar a assistência. Nem sei onde é que ele disparou. Nem fácil é onde é que ele disparou. Esta metade vai sem fones. Até este foi só um gameplay só para testar a skin. Não foi nada assim de muito especial. Foi na equipa do mundo. Que agora tem regras novas. Mas pronto. Esta é a skin iris. É a skin que tu podes adquirir através das plataformas. Das lojas e também da Big Store. Portanto. Se fazê-las para na loja. Tens aí então a skin iris. Podes adquirir por 5€. Se adquirir-te por 5€. Tu pagas estes 5€. Mas recebes 600 V-Bucks. Juntamente com a skin. Uma versão alternativa. Seu capuz. A picareta. E também a mochila. Portanto. São 5€. Tu recebes 6€. É um ano de lucro. E consegues mais uma skin para o teu inventário. Espero que tenhas gostado do vídeo. Partilha. Subscreve. E comenta. Eu sou o NetWeb. Usa o meu código na loja. NetWeb. Fica bem. Joga muito. Boas vitórias de Royal. E sobretudo. Arrasa. NetWeb. Is off.